Esses dias me bateu uma bad, uma bad gigantesca com relação ao André Matos, uma saudade de ouvir a voz, mesmo eu tendo encontrado ele apenas duas vezes na minha vida, em duas oportunidades diferentes. Uma foi com a turnê que ele fez com o Viper, aquela turnê que ele fez bastante com o Viper, e depois uma turnê solo, na sua carreira solo, junto fazendo o Angels Cry na íntegra. E me bateu uma bad gigantesca, até fiz uma postagem aqui no YouTube, na parte de comunidade, inclusive recomendo você dar uma passada na parte de comunidade, que tem bastante coisa que eu posto na aba de comunidade aqui no YouTube. E se você puder também se inscrever no canal, ajuda bastante, fortalece bastante a essa bagaça aqui que vos fala. Então assim, eu peguei numa vibe meio bad, podemos dizer, porque eu estava com saudade de ouvir o André Matos, mas eu posso ouvir o André Matos, eu posso ouvir ele no Viper, eu posso ouvir ele no Angra, eu posso ouvir ele no Xamã, no Virgo, e outros projetos paralelo, que ele fez, assim como o Aina, assim como o Avantasia, entre outros projetos, ou o Spel também. Mas enfim, sabendo que eu não vou mais ouvir ele em próximos projetos, ou até mesmo em sua carreira solo, sabendo eu que não vai existir um Virgo 2, ou até mesmo quando o Xamã voltou, o Rescue poderia muito bem ser com o André Matos, mas hoje aí está no caso do Alírio Neto. Então assim, eu fiquei pensando e tendo aquela bad vibe, né? Mas com tudo isso, me ocorreu uma outra situação. Eu conheço o que eu conheço hoje de Heavy Metal, eu conheço hoje o que eu conheço de Metal, essas coisas, por causa muito de duas circunstâncias. muito pela curiosidade, é claro, pela questão de ser curioso, de estar curioso no meio do Heavy Metal, essas coisas, e também por causa do Angra. O Angra acho que foi um fator crucial com relação a isso, por conhecer o Angra, por ser a porta de entrada, por saber quem é Angra, o que é essa banda, cara, o que é isso aí, né? Essa coisa estranha que eu estou ouvindo agora. Eu acho que eu já contei algumas vezes a história, algumas lives, alguns canais, né? E eu nunca contei, acho que especificamente aqui no canal, certo? Então eu queria contar pra vocês como eu comecei a ouvir Heavy Metal, como foi essa jornada, até porque nós estamos em 2022, e há exatamente 20 anos atrás eu comecei a ouvir Heavy Metal. Sim, meus jovens gafanhotos, foi há exatamente 20 anos, né? Lá em 2002, quando eu era recém mudado, né? Eu tinha recém mudado de São Paulo, depois eu tinha morado na cidade de Jales, eu mudei em 2001, pra falar na verdade, pra cidade de Jales, e São Paulo, capital, eu ouvia de tudo. Na realidade, eu ouvia de tudo que estava passando na rádio, certo? Então tinha rádio lá, eu estava ouvindo o El Chan, ao mesmo tempo eu passava rap, eu estava ouvindo o rap, eu estava ouvindo o El Chan, eu estava ouvindo a explosão dos Mamonas Assassinas, eu já conhecia Raul Seixas, gostava muito de Raul Seixas, gostava muito de Legião Urbana, eu já conhecia outras bandas como Titãs, como Ira, essas bandas do rock nacional, aquela coisa toda, mas propriamente dito, metal, eu não fazia ideia do que era. Mas mais nesse contexto todo, eu gostava muito de Raul Seixas e de rap, tá? Inclusive, rap, eu ainda ouço bastante algumas coisas, como Racionais, Detentos do Crime, Facção Central, enfim. Inclusive, os CDs Espaço Rap é uma coisa que eu quero colocar aqui um pouco na minha coleção, mas ultimamente os valores estão altíssimos, não dá pra comprar. E eu mudei de São Paulo pra Jales, né? O interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, tem 50 mil habitantes. Eu mudei de São Bernardo do Campo, uma cidade grande, foi pro interior. Meu pai acabou aposentando, então vamos para o interior, né? Vamos ter uma vida socialmente melhor, né? Dar uma educação melhor para os filhos, aquela coisa toda. Longe da violência, longe das dorgas, aquela coisa toda. E eu, costumamente, ia pra escola, essas coisas. Era um gordinho lindo, maravilhoso, que só queria saber de ir pra escola, estudar. Sempre foi muito estudioso. Ir pra escola, estudar e assistir Dragon Ball depois. Só. Era o que eu queria. A minha vida era essa, né? A TV Globinho, acordava lá, acordava umas 10 horas da manhã e assistia a minha TV Globinho, a fase do Badimbu, é claro. Tava aparecendo lá, depois teve o caso das Torres Gêmeas, que não vai entrar o caso nisso. E depois tomava meu banho, almoçava e ia pra escola. E voltava depois à noite, à tarde. Enfim, isso em 2001, tá? Em 2002, eu mudei o horário da escola. Então, eu acabei mudando o meu horário de escola. Eu acabei estudando de manhã e à tarde eu ficava mais tranquilo. Eu ficava em casa, estudando, lendo, algumas coisas. Eu sempre tive muito apego com relação à leitura. Sempre. Sempre eu tive muito apego com relação à leitura. Gostei muito de leitura. Sempre gostei de ler. Gosto até os dias de hoje. Apesar que ultimamente eu não estou lendo tanto quanto eu poderia ler, certo? Mas gosto de ler essas coisas. Enfim, o que acontece? O cachorro começou a latir bem agora. Mas vai que vai, certo? O que acontece? Em umas leituras dessas, eu no final de tarde lendo, eu tava lendo... Cara, não lembro se eu tava lendo O Senhor dos Anéis ou O Hobbit. Eu não lembro. Era um dos dois livros, tá? Do Tolkien. E eu ouvi realmente uma mulher cantando, certo? O vizinho. Eu ouvi o vizinho. Colocou uma mulher cantando lá. E eu me apaixonei pela voz dessa mulher. Eu me apaixonei pela voz dessa mulher. Achei a voz dessa mulher maravilhosa. Certo? E aí que entra o ponto. Por que que eu falo que o Angra abriu o meu leque para bandas e para o universo do heavy metal? Se você é muito curioso, você... E você quer ouvir heavy metal, quer começar? O Angra, pra mim, foi uma porta de entrada. Pela curiosidade de outras situações. Eu vou explicar pra vocês. Enfim. Então, ouvi aquela mulher cantando. Achei aquela mulher cantando uma voz divina. Uma voz muito bonita. Certo? E eu cheguei depois pro meu vizinho. Não foi no mesmo dia. Acho que foi no dia posterior. Cheguei pro meu vizinho e falei... Cara... Ontem você tava ouvindo uma mulher. Uma mulher cantando. E eu achei a voz dessa mulher muito bonita. Muito bonita. O que que você tava ouvindo? E ele falou... Cara... Mulher cantando? Eu não ouvi nenhuma mulher cantando ontem. Não. Não ouvi nenhuma mulher cantando. Eu ouvi dois álbuns ontem, né? Não é uma questão... É engraçado, né? A gente fala de ouvir álbuns. Hoje em dia as pessoas não tem esse negócio de ouvir o álbum. Ouvi música no Spotify aleatoriamente e pronto, né? Ouvi uma música aqui e depois joga pra outra. Então eu ganhei esse costume de ouvir o álbum completo. E eu ouvi dois álbuns. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou te prestar três álbuns. Tá? Eu vou te prestar pra você três álbuns. Um que é de uma mulher. Tá? Mas eu não ouvi ontem. E outros dois álbuns que eu ouvi ontem. Pode ser que você tá confundindo de outro dia. Falei, não, cara. Não foi outro dia. Foi ontem. Tenho certeza. Bom, enfim. Vou prestar esses três álbuns. E foram os três álbuns que me iniciaram no heavy metal. Eu acho que tá por perto aqui. Vai tá aqui, ó. Um é o Nightwish, War Soborn. Que é a mulher cantando. Que tem a mulher cantando. Certo? Que ataria nesse álbum aqui. Acho que é o segundo álbum do Nightwish. Cara, maravilhoso esse álbum aqui. Ouvir esse álbum, né? Da mulher cantando. Mas eu falei, não. Não é essa mulher que tava cantando aqui. Neste álbum. Que eu realmente queria ouvir. Não, não é. Posteriormente, ele me emprestou um outro álbum. Que deve tá perdido pra algum lugar. Eu não sei onde que tá. Este realmente eu não sei onde que está. Deixa eu ver se tá do outro lado ali. Calma lá. Bom, tá lá em cima. Que é o Rapzod. O Symphony of Enterland. A Sinfonia das Terras Encantadas. Tá bom? É o parte 1. Que naquela época não tinha lançado o parte 2 ainda. Lembra que nós estamos falando de 2002. Eu acho que tinha lançado o parte 2 sim. Bom, enfim. É o parte 1 roxinho do Dragão Vermelho. Aquelas coisas. E eu ouvi aquele álbum. Falei, não. Não é isso não. Também não é essa mulher que estava cantando. E depois eu ouvi este álbum aqui. Deixa eu pegar a outra versão. Eu ouvi este outro álbum aqui. O Angels Cry. Tá? Esse aqui é uma comemoração de 30 anos. Claro que não foi esse aqui que eu ouvi. Eu ouvi o Angels Cry. Achei Carry On pesadíssima. Eu lembrando que eu estava acostumado a ouvir House Agents, Titãs, Espaço Rap, Legião Urbana, Barão Vermelho. E eu não estava acostumado a ouvir metal. Metal pesado. Que pra mim, Carry On já era pesadíssimo. Quem sabe eu ia conhecer outras bandas muito mais pesadas que isso posteriormente. Mas enfim. Então eu comecei a ouvir. Falei, não. Que que é isso? Que coisa do capeta. Não. Carry On. Que coisa é essa? Fui passando pras músicas. Time. Angels Cry. Stand Away. Never Stand. Até que chegou a voz da mulher que eu tinha ouvido. E a voz da mulher que eu tinha ouvido era da música Wondering Heights. Sim. E eu ouvi Wondering Heights e falei é essa mulher. Puta música bonita. Que música linda é essa Wondering Heights dessa mulher cantando. E quando a gente está com o álbum em mãos a gente começa a pegar o encarte e a folhear. Falei, pô caralho. Essa mulher cantando. Mas tem esse cara aqui André Matos que canta as outras músicas. Mas quem que é essa mulher que está cantando isso aqui? Aí eu fui ver que realmente era um homem que estava cantando. Que era o próprio André Matos. E eu falei, pera. Eu conheço pessoas que têm um timbre de voz e que conseguem fazer um timbre de voz mais agudo ou que fazem um pouco mais grave. essas coisas como, por exemplo, eu já conhecia a Ney Mato Grosso que consegue fazer um timbre de voz mais agudo, podemos dizer. Mas desse jeito, cara. Que interessantíssimo. E aí começou a explosão na minha cabeça. Por quê? Eu fui correr atrás pra ver o que que era isso aqui, cara. Até então eu tinha gostado de Rap Zodio, eu tinha gostado do Nightwish, isso, aquilo. Mas o Angra... Falei, mano, como é que esse cara consegue fazer isso? E eu fui conversar com esse meu vizinho. Ele falou, ó... Então, esse cara, né? É o André Matos. Ele é um cara conceituado no Brasil, né? Não tanto quanto poderia ser. Muito conhecido no Japão. Já teve várias outras bandas. Mas, atualmente, o André Matos, ele não está nessa banda. Eu falei, mas como assim? Você me entregou esse CD aqui agora? O cara está aqui nessa banda agora? Agora, mal eu sabia que esse CD era de 1993. E lembrando que nós estávamos em 2002. E eu estava conhecendo esse álbum de 93 em 2002. E ele falou assim, ó... Pera lá. Eu vou te emprestar uma coletânea que eu gravei da nova banda que ele tem, que é o Xamã, né? Que é o novo álbum chamado Ritual. E também vou te emprestar uma coletânea que eu gravei de algumas músicas do novo vocalista desta banda aqui que você gostou, que no qual é o Angra. Que agora é um novo vocalista chamado Edu Falaski. Né? Aí eu falei assim, ó... Interessante. Vou ouvir isso aí. E eu comecei a ouvir e... Apaixonar por Angra e Xamã. Simplesmente me apaixonar pelos dois. Pelas duas bandas eu comecei a me apaixonar de uma forma muito grande. E aquela coisa que eu não parava de ouvir. Principalmente ouvindo Fairytale. Que já tinha nesse compilado que ele tinha, né? A gravação que ele tinha. Muito provavelmente ele pegou... Não tinha comprado um CD original ainda. Então acabou pegando uma gravação. Naquela época era muito comum a pessoa fazer uma gravação e outra, isso, aquilo. Fazer uma gravação, entrega pra pessoa ficar ouvindo, fazer um The Best, podemos dizer assim. E eu comecei a ouvir esse CD. E eu ouvia e ouvia. Inclusive era um aparelho de som que eu tenho até hoje. Tá lá em cima guardado. E tá quebrado, zoadinho, isso, aquilo. Eu deitava um colchão no chão, assim. Colocava no aparelho de som e ficava ouvindo freneticamente. Minha mãe queria me matar. Porque ela... De novo essa música! Né? Então assim, eu ficava ouvindo Fairy Tail, eu já conhecia já Here I Am. Só que essas músicas mais pesadas eu passava. Eu conseguia ouvir A Wondering Heights, de novo, que eu peguei emprestado. Eu conseguia ouvir A Stand Away, eu ouvia bastante. A Fairy Tail, eu ouvia A própria Rebirth, eu ouvia bastante. Mas as outras músicas que eram um pouquinho mais pesadas, eu não ouvi. Só que aí ele me emprestou depois, né? Um pouquinho mais pra frente. Quando lançou o DVD, eu fiquei fascinado, pessoal. Em Xamã e Angra. Então assim, as outras pessoas me apresentavam, falavam assim, pô cara, você que começou a ouvir heavy metal, você tá começando a ouvir e você tá ouvindo bastante Xamã e Angra, ouve essa banda. Aí eu ouvia e falava, não, isso é ruim, isso aí eu não gosto não. Inclusive, uma das coisas que me apresentaram, eu vou mostrar pra vocês aqui, uma das coisas que me mostraram é isso aqui, ó. Uma das coisas que me mostraram, eu falei, não, isso aí não é legal, não. Depois, para, o negócio é Angra e Xamã só. Sim. Exatamente. Essa é a reação, é. Essa é a reação que você fez aí, é a reação que eu tenho agora, nesse momento, nesse exato momento. Tá bom? Me apresentaram Iron Maiden, me apresentaram Black Sabbath, enfim, trilhões de bandas pra quem tava começando a ouvir essas coisas, mas eu só ficava focado em Angra e Xamã. Certo? Por isso que as pessoas, na cidade de Jalos, eu sou conhecido como Angreti e Xamanete, porque era a banda, as duas bandas que eu mais ouvia. Mas eu coloquei na cabeça e depois eu fui entender que era o André Matos, né? Que era essa questão do André Matos também, o timbre da voz dele, até mesmo o Eduardo Falasque no Rebirth, essas coisas, eu estava apaixonado pelo timbre vocal, aquela coisa toda. Enfim, quando me abriu o leque, tá? Pra outras bandas e eu parei de, não parei, né? Ouço o Angra e Xamã até os dias de hoje. E eu falei assim, cara, tem muita coisa boa quando eu assisti este DVD aqui. Sim. Este DVD que tá rolando aqui atrás é o DVD do Xamã, do Ritual Live. E quando eu ouvi o Ritual Live pela primeira vez, eu já conhecia o Xamã, o CD Ritual, né? Eu já tinha ouvido de cabo a rabo, já conhecia já o CD. Só que as músicas, as últimas músicas do álbum, elas me chamaram um pouquinho mais de atenção. Eu comecei a ver que, pera lá, essa música não é do Xamã e essa música também não é do Angra. E eu comecei a pesquisar e comecei a perguntar para as outras pessoas. E uma dessas músicas era Eagle Fly Free do Halloween. Ok? Que, inclusive, eu acho que está por aqui o meu cidadão do Halloween. Não. Tá lá em cima. Bom, enfim. E eu falei, cara, que cara louco esse cara aí que tá cantando Halloween, cara. Eagle Fly Free. Como que é o nome desse vocalista? Ah, esse vocalista se chama Andy Derris. Putz, cara, esse vocalista canta essa música da hora. É, mas essa música não é ele que canta. Se você pegar o original é um outro vocalista chamado Michael Kiske. Michael Kiske? Quem que é esse cara? Aí você vai ouvir Halloween com Michael Kiske Eagle Fly Free. Aí você se apaixona mais ainda. Aí, a partir desse momento a minha cabeça simplesmente ela explode. Porque eu fui ouvir Eagle Fly Free, eu fui ouvir Dr. Stan, eu fui ouvir a própria Keeper of the Seven Keys. Ele me prestou o Keeper of the Seven Keys parte 2. E eu comecei a ouvir e falei, mano, o que é isso, velho? É isso que eu gosto, é isso que é fantástico pra mim, é isso que eu quero ouvir. E lembrando que quando eu ouvi o Halloween, nesse DVD nós temos um outro vocalista. nós temos um vocalista de uma banda chamada Edgai e que no DVD eles tocaram uma música chamada Silent The Cross que é um projeto do Tobia Summit do Avantasia. E a partir daí eu também conheci a Avantasia. E a partir do momento que eu comecei a ouvir a Avantasia, dentro do projeto Avantasia existe uma gama gigantesca de outros vocalistas e o Michael Kiske também tá presente. Só que o Michael Kiske cantava no Halloween e o Michael Kiske não está mais no Halloween agora é o Andy Darius. E pera lá, quem que é esse outro vocalista aqui? Quem que é esse tal de Kai Hansen? Kai Hansen que fazia parte do Halloween também e que tá no Avantasia e que agora tem uma banda chamada Gamma Ray e que cês tão entendendo aonde eu quero chegar. E que do Gamma Ray saiu uma outra banda chamada Primal Fear enfim cara por isso que eu falei quando eu comecei a ouvir este DVD aqui e quando Angra pra mim eu falo que foi a porta de entrada para o Heavy Metal não é à toa porque a partir de ouvindo Angra eu fui conhecer Xamã a partir de Xamã eu conheci Halloween eu conheci eu conheci o Avantasia o Avantasia o vocalista o Tobias Summit que é de uma banda chamada Edgai que inclusive eu tenho várias coisas aqui do Edgai que eu tenho muita coisa também do Gamma Ray isso aqui tudo é praticamente Gamma Ray isso aqui até aqui é Gamma Ray daqui pra cá tudo Edgai o último álbum do Edgai tá aqui que é outra banda que eu gosto aqui ó Edgai Edgai é ah Edgai mas você já conhecia você já ouviu na época que teu amigo te emprestou o Nightwish e o episódio você não ouve eu ouço eu comecei a gostar também eu comecei a procurar eu comecei a falar mano que que é isso cara e um faz participação aqui e o outro faz participação ali e o outro tá pra cá e o outro vem pra lá e simplesmente fenomenal simplesmente fenomenal e a partir daí é só história só tá é só história de conhecendo e conhecendo mais coisas e me apaixonando e me apaixonando por mais coisas depois que eu ouvi este DVD aqui o Ritual Live é pra mim realmente foi aí uma explosão mas nada seria explosão se eu não tivesse me focado no Angra se eu não tivesse focado também é em ouvir música em apreciar música em gostar de música e eu acho que isso foi um um estalo muito gigantesco e em 2022 aí 20 anos cara 20 anos é apreciando é colecionando já comprei muita coisa já vendi muita coisa já me arrependi de vender muita coisa já já me arrependi de vender muita coisa é fiquei muito tempo sem comprar nada né inclusive estou ainda sem comprar nada porque a crise bateu gigantescamente aí certo mas amo o que eu faço gosto muito gosto de gravar vídeo aqui pro YouTube mostrando um pouco da minha coleção mostrando um pouco das coisas que eu tenho certo então se você quiser começar e ouvir Heavy Metal se você quiser eu indico aí o Angra pra vocês vocês podem ouvir Guns N' Roses também Metallica hoje as pessoas estão começando a ouvir Heavy Metal por causa do Metallica né o Stranger Things mostrou pra galera aí o que é Metallica putz ninguém conhecia e olha só a ligação pô não conhecia conhecia Angra mas pera lá quem que era o guitarrista do Angra o guitarrista do Angra hoje tá no Megadeth quem que é o Megadeth pô o cara que saiu do Metallica quem que é o Metallica vocês estão entendendo a ligação se você é um cara curioso você vai conhecendo outras coisas você vai captando outras coisas e é simplesmente fenomenal essa situação beleza pessoal bom então é isso então é um pouquinho dessa história aí é 20 anos é um pouquinho aí sem o André Matos né praticamente dois anos já sem o nosso querido maestro Dedé Matos é a saudade bateu esses dias e mas a obra dele tá aí né a obra do maestro ele tem um legado gigantesco ele tem uma situação muito linda de se ouvir é é muito gostoso de ouvir a voz dele você separa você fica observando você fica olhando e enfim é isso tá pessoal se você gostou do conteúdo do canal eu só peço uma coisinha pra você inscreva-se no canal tá inscreva-se eu sempre faço um vídeo aqui eu sempre eu quero bater um pouco mais de papo com vocês também falando algumas outras coisas que eu acho interessante o que eu gosto o que eu penso certo isso aí foi um pouquinho de como eu comecei a ouvir e a porta de entrada aí para o Heavy Metal vocês vão brigar comigo até hoje com as relações aqui me apresentaram Iron Maiden e eu falei não isso aí é ruim hoje eu tenho quase tudo do Iron Maiden tá e é isso pessoal botãozinho vermelho aqui embaixo botãozinho de se inscrever no canal tá bom se inscreveu se inscreve aí cara me ajuda tá vai compartilhando para todos os amigos aí e é isso muitíssimo obrigado valeu até o próximo vídeo fui Tchau 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 tchau